Regina Duarte fez reclamações públicas de Bolsonaro. Ela se queixou de ter sido defenestrada por Bolsonaro na época que ela era secretária de cultura do antigo governo. E na minha opinião, Regina Duarte foi enganada e traída por Bolsonaro. Porque depois da demissão foi prometido a ela um cargo que ela nunca ocupou. Eu particularmente tenho muita dó de Regina Duarte porque todo esse processo de bolsonarização dela não valeu a pena. Ela se queimou e se indispôs com todos os artistas porque ela perseguiu vários artistas e agora ela não consegue nenhum tipo de emprego mais para atuar. E eu vejo que ela está jogando toda a trajetória artística dela na lata do lixo por Bolsonaro. Algo que na minha opinião jamais valeria a pena. Você concorda comigo que Regina Duarte foi traída por Bolsonaro? Ela foi abandonada? O que você acha dessa reclamação dela? Valeu a pena todo esse processo de bolsonarização? Se você concorda comigo que ela foi traída, deixa o seu like e se inscreva no canal. Essa reclamação de Regina Duarte de ter sido defenestrada do governo Bolsonaro aconteceu em uma entrevista exclusiva para o pessoal do Splash do UOL. E ela falou sobre os rumos da carreira dela, o que ela tem feito agora. E em determinado momento, claro, houve a necessidade de tocar em política porque Regina Duarte é uma militante bolsonarista. mesmo depois de todas as traições de Bolsonaro e ela ocupou um cargo político no antigo governo. Então ela pegou, leu um trecho, anotou a resposta que ela iria dar porque ela sabia que esse assunto seria comentado. Deu as explicações dela. Ela falou que haveria uma carta branca a ser dada a ela para montar a equipe, o que acabou não acontecendo. E depois ela falou que ela foi defenestrada. Ela falou essa fala no contexto do governo Bolsonaro. Portanto, apesar de ela não ter citado nominalmente o ex-presidente, está no contexto. Então é óbvio que ela foi defenestrada pelo Bolsonaro. Que havia prometido a ela um cargo na Cinemateca Brasileira em São Paulo. O que não aconteceu. Regina nunca ocupou esse cargo. E desde o momento que ela saiu em 2020, ela continua sendo bolsonarista, apesar da traição do governo. Porque na época, Regina foi fritada pela ala ideológica do governo Bolsonaro. Comandada por Olavo de Carvalho. Segundo informações da Andréa Sadi, na época, a ala ideológica começou a cobrar Bolsonaro para ocupar a Secretaria de Cultura. Que depois virou, foi para o Mário Frias. Que é um bolsonarista bem mais radical que a própria Regina Duarte. Sim, isso é possível. E mais habilolado do que ela, inclusive. Olavo pediu a secretaria. Bolsonaro deu. Regina começou a ser fritada na época. Falando que ela estava colocando um petista. Aquelas histórias todas. E ela acabou saindo. Foi interessante que na época, ela e Bolsonaro tiveram que negar. Não, Regina não está saindo. Ela não está sendo fritada para depois acabar sendo demitida. O que aconteceu e muito durante o governo Bolsonaro. A informação que o ministro cairia vazava. Bolsonaro negava para depois, duas ou três semanas, acabar demitindo o ministro. Num gesto assim de completa covardia. Mas sim, ela foi fritada pelo Olavo de Carvalho. E Regina Duarte, ela mostra um certo ressentimento, né? Ela fala na entrevista para o Splash que ela foi pega quase de surpresa. Mas o que Regina Duarte precisava entender é que Bolsonaro não liga para ninguém. Bolsonaro liga para ele mesmo e depois para suas famílias, para os seus filhos. E para mais ninguém. Bolsonaro entregou o Jair Renan para a Polícia Federal. Quando houve a primeira, o caso de suspeita de corrupção do Jair Renan, o Bolsonaro chegou e falou, ó, ele mora para a mãe, eu nem sei o que ele faz. Eu não tenho nada a ver com esse moleque. Se o cara, ele é capaz de entregar o próprio filho, você acha que ele iria ter consideração com a Regina Duarte? Não teria alguma. Se a Regina Duarte tivesse conhecido mesmo e não ter sido libriado pela imagem mitológica do Bolsonaro, ela saberia que algo do tipo poderia ter acontecido. Ou poderia acontecer. Então, alegar a ingenuidade que ela estava despreparada para a política mostra que ela nunca teve a mínima condição de ocupar o cargo que ela ocupa. Não teve discernimento algum. Discernimento que falta ainda a Regina Duarte porque ela continua fazendo postagens em favor de Bolsonaro e postagens falsas. Depois de tudo que Bolsonaro fez com ela. Depois de todas as traições. Depois de todas as humilhações. Depois da defenestração que ela mesma falou. Ela continua nessa paixão por Bolsonaro. Simplesmente eu não consigo entender. Se você consegue ter alguma hipótese, coloca aqui nos comentários. Porque depois de diversas postagens falsas que ela colocou. Ela fez uma postagem recente sobre o Nando Reis. Nando Reis, cantor. Fez ali uma crítica ao Bolsonaro. E depois palavras da multidão gritando mito, fazendo alusão ao Bolsonaro. O que é falso. A própria plataforma falou que era falsa. Tanto que o perfil de Regina Duarte, agora isso não acontece mais. Pelo menos não comigo. Eu fiz o teste. Mas se você colocava para seguir Regina Duarte. A plataforma falava assim. Olha, isso aqui é um perfil que publica notícias falsas. Uma senhora de mais de 70 anos. Com uma longa trajetória na televisão. Uma longa trajetória artística. Uma trajetória bastante, como posso dizer, premiada e elogiada. No fim, começa a falar. Começa a ser acusada de propagar desinformação. É muito triste. Sinceramente, pessoal. Eu não fico feliz. Eu não tenho nenhum tipo de incentivo, motivação. Para querer debochar de Regina Duarte. Como muitos fazem. Eu sinceramente tenho dó. Simplesmente dó. Porque ela tem uma trajetória longa na televisão. Uma artista foi Madame Porcina, né? Tem muito dinheiro. Casou com um produtor rural. Mas no fim da vida, por conta de Bolsonaro, ela pega toda a trajetória, amassa, faz uma bolinha de papel e joga na lata do lixo. Uma história riquíssima na teledramaturgia brasileira. Jogada fora por conta do bolsonarismo. Não valeu a pena. Não valeu. Ela pode falar o que ela quiser, mas não valeu. Porque no fim da vida, como que vai ser o resumo da trajetória de Regina Duarte? Uma senhora amalucada, louca, propagadora de notícia falsa, em favor de Bolsonaro, que a traiu e a jogou fora do governo. E agora, depois que ela deixou o governo, nem emprego, nem trabalho mais ela consegue. Porque ela falou na entrevista do Splash, ah, por conta das minhas posições políticas eu não consigo mais atuar, eu não consigo mais trabalho, as pessoas não querem trabalhar comigo. Óbvio! Mas também não foi somente pelas posições políticas dela. Foi pela ideologia, porque durante o governo Bolsonaro, ela perseguiu os artistas. Você fazer críticas a artistas que, ah, pegaram o projeto da Lei Roné, tudo bem. Você tá na sua posição, você tá no seu direito. Criticar um, criticar outro, mas ela perseguiu. Ela fazia, de modo reiterado, perseguições, exposições de seus colegas, pessoas que trabalharam com ela, e ela propagava essa perseguição. É claro que depois ela não teria mais espaço, ela não conseguiria trabalhar, porque quem vai dar trabalho? Quem vai querer trabalhar com uma capa preta, como a Regina Duarte, que traiu a classe artística? Que botava o dedo e apontava para o gabinete do ódio, para os bolsonaristas perseguirem? Ninguém vai querer trabalhar com uma pessoa assim. Ninguém. Por isso que agora não tem trabalho. Qual é o trabalho de Regina Duarte agora? Viram ela catando papelão nas ruas de São Paulo, e isso viralizou. Olha, a Regina Duarte cata papelão. Por que ela está catando papelão em folhas secas? Porque ela tá fazendo um trabalho de artista plática com folhas, com material reciclado. É isso que sobrou. É isso que sobrou para a Regina Duarte. Você acha que ela estaria fazendo isso se ela continuasse atuando? Claro que não. Ela estaria atuando, estaria no palco. Mas você vê que ela fala com uma certa tristeza, com uma certa melancolia. Meio que, pô, sobrou isso, né? E uns devaneios. Eu fiquei com muita dó de Regina Duarte vendo tudo isso. Eu fiquei. E você? E você está. E você? Obrigado.